Nessa época de férias, a criançada sem rotina escolar se diverte até tarde, come fora do horário e exagera nos doces e salgadinhos. Mas é preciso cuidado com a alimentação nesse período. Muitas crianças estão voltando das viagens de fim de ano fora do peso. Férias, nenhum compromisso com os horários. Uma tentação para as crianças que passam mais tempo diante da TV, do computador e acabam comendo mais. Não é o caso desta família. Denise educou os filhos para uma alimentação saudável. Consumir frutas, verduras, legumes, sucos naturais e muita água é um hábito para os três irmãos. Mas quando chegam às férias, essa rotina fica de lado. Quando a gente sai de casa, sai da rotina, fica num hotel ou no caso a gente foi visitar os avós, aí tem salgadinho e faz comida fora do horário. Sempre a gente teve a preocupação de oferecer uma variedade grande de frutas e insistir também nessa... Porque com criança não adianta se oferecer uma vez, prova, não gosta. Tem que insistir. As crianças têm suas preferências na hora de se alimentar. Ah, cenoura e abobrinha. Iogurte com cereal que a gente faz à tarde ou de manhã. Fazer uma alimentação saudável é fundamental, mas somente isto não basta. É importante também que as crianças façam alguma atividade física. Correr, brincar, jogar bola, por exemplo, também ajuda a perder calorias. Alexandre, de nove anos, já tem consciência de que atividade física também é uma necessidade. Esse ano eu vou começar a fazer judô e futebol. Para a gente perder calorias. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde revelou que 34,8% dos meninos de 5 a 9 anos estão com excesso de peso. Entre as meninas, o índice é de 32% em todo o país. Significa que uma em cada três crianças está obesa. O Ministério da Saúde lembra que biscoitos, salgadinhos, refrigerantes e outras guloseimas em excesso levam à obesidade. É importante que os pais ofereçam para as crianças alimentos saudáveis, frutas, sucos, e não ofereçam para as crianças bolacha recheada, salgadinhos e refrigerantes, que são alimentos com alta quantidade de gordura, sal e açúcar, que além de causar obesidade e excesso de peso, também causam diabetes, hipertensão e outras doenças do coração. Obrigado. 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 Obrigado.